A mulher que não gosta de recalcada A mulher que não gosta de recalcada levanta a mãozinha e faz assim ó Faz assim ó Quem me conhece tá ligado que uma das coisas que eu mais detesto no mundo é a mulher recalcada Aquele é bola ao despachado que insiste em ficar no seu caminho Aquele bando de piranha que não tem merda no cu pra cagar e quer falar da sua trua Quem não gosta de recalcada de coração levanta a mãozinha e faz assim ó Quando eu passo o ódio dela cresce Enquanto na vida eu sumo você no recalcada A mulher que não gosta de recalcada levanta a mãozinha e faz assim ó Quem não gosta de recalcada levanta a mãozinha e faz assim ó Eu quero te cantá-lo meu irmão Quando eu passo o ódio dela cresce Enquanto na vida eu sumo você no recalcada levanta a mãozinha e faz assim ó Que bonito Individual eu sou mais eu nessa Eu sou de volagem que você A diferença é que eu sou mulher e você é um pedaço Então presta atenção Não me inveja e me supere Quem não gosta de recalcada levanta a mãozinha e faz assim ó Quem não gosta de recalcada levanta a mãozinha e faz assim ó Quando eu passo o ódio dela cresce Eu gosto do ódio dela cresce Eu sou mulher e eu sou mulher e você é um pedaço Na moral eu parei em sua fatalidade Eu parei em sua fatalidade Ela tenta te ver o ódio dela Mas ela não consegue criar um pedaço No outro lado eu faço Na moral eu parei em sua fatalidade Se esmai-vada de frente e se tenta com as filhas, ela vira corpo. É uma piranha mal amada e entre nós duas eu sou a melhor. Se a cabeça é a roupa que eu uso, eu sei que eu tô te matando. Não é a minha presença que incomoda, é a minha pessoa que tá te ligando. Eu sei que não pode reforçar e sabe muito bem o que pode e não pode. Uma coisa que eu vou te dizer, que a mulher tá revolcada comigo. Não pode, não pode tá revolcada comigo. Eu incomodo muita gente, assim vai todo. As mulheres se incomodam, bota o dedo. Incomodo muita gente, assim as mulheres se incomodam. E o bonde que eu fecho, tu sabe que é o luxo. Quem conhece, tá ligado? Nós é luxo, o resto é lixo. Sai, oi, mas é luxo, o resto é lixo. É luxo, é luxo. Sai, oi, mas é luxo, oi, mas é luxo. É luxo, o resto é lixo. Ela está passando, sai que elas são bravas. Elas estão passando, sai que elas são bravas. O bonde da Marcelo é o terror.